A maioria dos animais selvagens não costumam interagir muito com os seres humanos, já que vivem em ambientes selvagens. No entanto, o fato de não nos conhecerem não significa que não venham em auxílio de outras espécies necessitadas. Um exemplo disso é quando precisamos de ajuda, pois eles podem se mostrar solidários. Há histórias de animais que atuaram como protetores em situações de perigo, como o caso de um castor que defendeu de uma figura paterna, ou uma baleia jubarte que se tornou uma heroína. Existem diversas histórias de três animais selvagens que salvaram vidas humanas. Em décimo terceiro lugar, castores salvaram a vida do menino. Em uma história impressionante, três castores foram os heróis que salvaram a vida de um menino. Os castores, conhecidos por serem roedores semi-aquáticos de hábitos noturnos, geralmente são associados à construção de canais e represas. Bem como abrigos pequenos, mas, para esse menino, eles também foram salvadores. Aconteceu que o menino estava acampando com seus pais, que decidiram ir pescar em um barco. Eles o deixaram na costa, e, tristemente, o barco virou, levando seus pais a se afogarem. Agora, o garoto estava sozinho em uma situação terrível, em meio à natureza selvagem, sem telefone ou qualquer maneira de buscar ajuda. Ele decidiu caminhar até a cidade mais próxima, mas a noite estava caindo, e ele percebeu que não conseguiria chegar lá no escuro. Ele teve que passar a noite ao relento, no chão frio. No entanto, ele não estava totalmente sozinho. Durante a noite, ele sentiu algo quente macio tocando, achou que poderia ser um cachorro, então adormeceu sentindo-se um pouco mais quente. Quando acordou pela manhã, surpreendentemente, viu três castores aninhados ao seu lado. A temperatura tinha caído abaixo de zero naquela noite, e esses castores se aconchegaram a ele, proporcionando calor vital. Eles realmente salvaram a vida do menino. O que torna essa história ainda mais notável é que os castores são criaturas noturnas, normalmente não estariam descansando à noite e muito menos se aconchegariam a uma criança. Isso demonstra o incrível instinto de solidariedade desses animais selvagens, que, apesar de seu comportamento usual, mostraram compaixão e ajudaram um ser humano em perigo. Está pronto para uma revolução de conteúdo? Não perca mais tempo! Inscreva-se agora no nosso canal genial Curiosidades e junte-se à comunidade mais incrível da internet. Prepare-se para vídeos emocionantes, dicas exclusivas e momentos inesquecíveis. Nosso tópico de hoje Muitas pessoas estão familiarizadas com provérbios como é astuto como uma raposa, mas acontece que você também pode dizer heróico como uma raposa. Recebemos esta foto de uma jovem descansando tranquilamente na grama enquanto uma raposa aparece para dar um alerta sobre algo fora do quadro. Embora a imagem pareça inofensiva o suficiente, há mais por trás dela do que aparenta. A raposa salvou a jovem de uma cobra venenosa que estava se aproximando sorrateiramente pela grama, pronta para mordê-la. Se a raposa não tivesse aparecido quando aconteceu, quem sabe o que teria ocorrido. Você acha que as raposas são capazes de bons atos altruístas? Comente abaixo e compartilhe sua opinião sobre o que esta cena nos mostrou. Vamos manter as coisas em movimento. Na 12ª posição um nadador protegido por golfinhos de um tubarão. Os grandes tubarões brancos são responsáveis por dezenas de ataques todos os anos, com cinco deles fatais somente nos Estados Unidos em 2019. Felizmente, o surfista Todd Andrews não se tornou a sexta estatística dessa triste realidade. Ele estava surfando na praia de Marina State, na Califórnia, em condições aparentemente perfeitas de agosto. Entrou no mar e avistou um grupo de golfinhos, mas a água parecia desprovida de outras criaturas e pessoas. Enquanto observava seu amigo Brian Simpson deslizar sob uma onda, Todd foi subitamente atingido por trás e arremessado a cerca de dois metros no ar, aterrissando de cabeça. Rapidamente, ele tentou nadar em direção à praia, sabendo exatamente que tipo de criatura marinha poderia fazer isso. No entanto, antes que pudesse chegar à segurança, foi atingido novamente, e os dentes do grande tubarão branco cravaram em suas costas. O tubarão então agarrou sua perna, parecendo tentar engolí-lo por inteiro. Parecia improvável que ele pudesse sair vivo dessa situação desesperadora. Com o pensamento de que estava prestes a morrer, Todd estava cheio de preocupação. No entanto, as coisas tomaram um rumo inesperado. O dono de um bar local, Wes Williams, percebeu a agitação e percebeu que pareciam golfinhos os atacando. Seis golfinhos nariz de garrafa formaram uma parede protetora entre o tubarão irritado e Todd, permitindo que seus amigos o resgatassem e o trouxessem de volta à costa. Felizmente, Todd sobreviveu a essa aterrorizante experiência, mas não escapou ileso, com muitos pontos nas costas sendo necessários para reparar as feridas. Essa história é um exemplo incrível do instinto protetor dos golfinhos, que intervieram de maneira corajosa para salvar um ser humano de um ataque de tubarão. No décimo primeiro lugar, salvamento de uma mergulhadora por uma baleia beluga. As baleias belugas são cetáceos altamente sociáveis encontrados nas regiões subárticas e árticas. Elas têm o hábito de brincar entre si e com objetos que encontram na água. Além disso, têm uma curiosidade natural em relação aos humanos e muitas vezes nadam ao lado de barcos. Se vocês tiverem perigo no oceano, uma baleia beluga é provavelmente a sua melhor aposta para ser salvo. No Aquário Polar da Terra, localizado em Harbin, nordeste da China, ocorreu um notável episódio. Uma mergulhadora chamada Yang Yun estava competindo em uma competição de mergulho livre. Seu objetivo era, eventualmente, obter um emprego para treinar as baleias. Yang Yun se destacou como uma das sete finalistas e estava determinada a provar sua habilidade. Ela tentou mergulhar o mais fundo possível no tanque do Aquário, sem o auxílio de equipamento de mergulho. Quando seu fôlego estava quase esgotado, Yang Yun tentou voltar à superfície. No entanto, câimbras nas pernas afetaram sua capacidade de fazer isso, fazendo-a começar a afundar. Incapaz de lutar contra a flutuação da água, ela estava em apuros. Foi nesse momento que duas baleias beluga, Mila e Nicola, perceberam que algo estava errado e agiram rapidamente. Mila agarrou a perna de Yang Yun com a boca e, com uma incrível demonstração de força e habilidade, conseguiu empurrá-la de volta à superfície. Foi um ato heróico surpreendente por parte da baleia beluga, que literalmente salvou a vida do mergulhador. Esse episódio ressalta a natureza incrível desses animais e a ligação única que podem desenvolver com os seres humanos. Em décimo lugar, Karo Veado salva a mulher de ser atacada por um ladrão. Embora um servo possivelmente não tenha intencionalmente salvado a vida de uma mulher, o fato de ele ter feito isso é algo para ser celebrado. O Cincinnati em querer relatou que uma mulher estava saindo de uma festa quando foi atacada por um homem desconhecido em Oxford, Ohio. Ele atacou por trás, tentando sufocá-la com a bolsa antes de lhe dar um soco na cabeça. A mulher não teve tempo para reagir, mas, felizmente para ela, a ajuda estava prestes a chegar de uma fonte improvável. E não, não foi um transeunte aleatório, um policial ou qualquer ser humano, na verdade, foi um veado. O veado estava no lugar certo, na hora certa, e saiu correndo do mato, o que assustou o agressor. Ele fugiu sem levar nenhuma propriedade da mulher, o que sugere que ele pode ter tentado roubar algo dela. Embora o servo certamente não estivesse tentando ser um herói, a situação certamente parece assim. O sargento da polícia John Varley, com 17 anos de experiência, disse que nunca tinha visto nada parecido em sua carreira. Ele acredita que a comoção acordou o servo, que estava dormindo no mato, e fez com que ele saísse dos arbustos no momento certo. Esse timing preciso significou que a mulher sofreu apenas algumas marcas vermelhas hematomas, mas nada mais grave. Um conto notável, onde um querido veado, sem intenções heróicas, acabou fazendo uma grande diferença na vida da mulher. Em nono lugar Garoto Salvo por um Gorila No ano de 1996, as pessoas ficaram maravilhadas ao ouvirem a notícia de um menino que foi salvo por um gorila em um zoológico de Linói, Estados Unidos. O menino, com 3 anos de idade, conseguiu escapar da vigilância de sua mãe e subiu pela cerca de um recinto de gorilas da planície ocidental no zoológico de Brookfield em Chicago. Ele caiu de uma altura de quase 6 metros no recinto de Bintijói, resultando em uma mão quebrada, cortes faciais e uma internação de 4 dias. As imagens em vídeo mostram o gorila pegando o menino pela cintura e o levando até uma porta onde os socorristas estavam esperando. O gorila, pesando cerca de 70 quilos, realizou esse ato heróico enquanto carregava também seu próprio bebê, Koola, que tinha 17 meses de idade, nas costas. Os tratadores do zoológico acreditam que os instintos maternos de Bintijói, que cuidava de seu próprio bebê, a levaram a ajudar o menino. Bintijói chegou ao zoológico em 1991, vinda do zoológico de São Francisco, Estados Unidos, e agora está na casa dos 30 anos. Seu bebê Koola deu à luz a sua própria prole em 2013 no zoológico. O desfecho tanto para o gorila quanto para o menino poderia ter sido muito diferente. Em 2016, um gorila chamado Arambi, pesando 200 quilos, em um zoológico de Cincinnati em Ohio, Estados Unidos, arrastou um menino de 3 anos através do recinto após ele ter caído 4 metros. Os tratadores do zoológico enfrentaram a difícil decisão de atirar em Arambi devido à sua força e à situação agitada. No oitavo lugar leões protegem estudante sequestrada. Não é comum encontrar leões na selva e sair ileso, então esta história vai deixar você surpreso. Uma menina de 12 anos na Etiópia foi sequestrada e espancada por 7 homens que tentaram forçá-la a se casar com um deles. Ela ficou desaparecida por uma semana, sendo repetidamente agredida, até que seus parentes e policiais finalmente a encontraram nas proximidades de Betta Giannette. No entanto, as circunstâncias de como ela foi encontrada continuam a confundir as autoridades e sua família. Ela estava sendo guardada por leões, que a protegeram por pelo menos meio dia antes de ser descoberta. Um funcionário do governo local confirmou a história, sobre os homens que tentaram forçá-la a se casar contra sua vontade e sobre os leões que estavam lá para protegê-la. Segundo o sargento Vandamata Joe, todos acreditavam que era algum tipo de milagre, considerando que os leões normalmente atacam pessoas, não as salvam. Quando chegaram para resgatar a menina, os leões não reagiram, simplesmente retornaram à floresta, deixando-a sem nenhum arranhão. Isso é um conto notável sobre como, em circunstâncias incomuns, os leões desempenharam um papel protetor, salvando a menina de um destino terrível. No sétimo lugar Leão Marinho salva o Homem da Morte Quando Kevin Innes se jogou da ponte Golden Gate, ele imediatamente se arrependeu. De acordo com Kevin, ele ouviu muito isso de sobreviventes que disseram a mesma coisa. Ele é um dos poucos que sobreviveram para contar sua história, mas essa história é memorável. Depois de pular, ele caiu na água com ferimentos graves, e um Leão Marinho veio em seu socorro, continuando a empurrá-lo em direção à costa até que um barco da guarda costeira conseguiu alcançá-lo. Ele acredita o Leão Marinho por salvar sua vida, ao lado dos médicos que conseguiram ajudá-lo a recuperar a capacidade de andar e correr após a experiência. Essa experiência mudou a vida de Kevin, e ele ficou determinado a retribuir de alguma forma. Obviamente, ele não poderia agradecer diretamente ao Leão Marinho, mas ele poderia tentar evitar que outras pessoas tomassem a mesma decisão que ele. Suicídio não é a resposta, e você merece estar aqui, ele fala em eventos e para tantas pessoas quanto ele acredita que precisam ouvir sua história. E, por estar no lugar certo e na hora certa, Kevin poderia não estar por perto para compartilhar essa história. No sexto lugar, Baleia Jubarte protege mulher de tubarão. As baleias jubarte são criaturas incríveis, não apenas devido ao seu tamanho, mas também pelos seus instintos notáveis de proteção. O biólogo marinho Nan Auser estava nadando nas águas das ilhas Kuk na Nova Zelândia, quando se viu cara a cara com uma baleia jubarte de 30 tonelas. A baleia começou a erguê-la para fora da água, cutucando-a com a cabeça e batendo com a sua barriga, enquanto deslizava sua barbatana peitoral sobre ela de tempos em tempos. Nan afirmou que, em quase três décadas de observação de baleias na água, nunca havia tido uma experiência como essa. Ela percebeu que se a baleia agisse tão bruscamente, poderia ter rompido seus órgãos ou quebrado seus ossos. No entanto, descobriu-se que a baleia não estava tentando atacá-la, mas sim salvá-la. A uma distância de quatro metros, havia um tubarão-tigre, que não teria sido nada bom para Nan. Especialistas explicaram que tal comportamento não é incomum entre as baleias jubarte. Há vários casos registrados de elas agirem como heróis. Por exemplo, uma baleia jubarte envolveu uma foca em seu peito para protegê-la de tubarões famintos. Acredita-se que esse comportamento derive dos seus instintos de proteger seus filhotes de predadores. Essa história ressalta a incrível natureza desses animais majestosos no mundo marinho. Em quinto lugar, Jambo, o gorila-herói. Lavan Merritt tinha apenas cinco anos quando o vídeo de sua visita ao zoológico de Jersey, na França em 1986, se espalhou pelo mundo. Ele estava passeando pelo zoológico com sua família quando caiu de uma altura de seis metros no recinto dos gorilas no primeiro dia de suas férias. A queda o deixou inconsciente, e enquanto Lavan estava deitado no chão, um gorila prateado de dorso, chamado Jambo, foi investigar. Jambo começou a acariciar as costas de Lavan e o protegeu do grupo de macacos que também se aproximou para ver o que estava acontecendo. Sabendo que a situação poderia se complicar, Jambo permaneceu perto de Lavan enquanto ele estava inconsciente. Quando Lavan começou a se mexer, sua família gritou com ele para ficar quieto, mas seus gritos assustaram os gorilas, afastando-os de Lavan. Jambo liderou o grupo de macacos de volta para sua casa, no canto do recinto. Ao fazer isso, ele permitiu que os socorristas entrassem no recinto e salvassem o menino. A experiência de Lavan causou a ele sofrimento por causa de bullying na escola, sendo chamado de Menino Gorila Hir Tarzan. No entanto, três décadas depois, ele estava ansioso para levar seus próprios filhos ao zoológico. Em quarto lugar, gata de rua salva recém-nascido. Masha é uma gata de rua malhada que vive em uma comunidade russa. Ela é conhecida por ser amigável e recebe cuidados dos moradores locais, que garantem que ela seja bem alimentada. Certo dia, uma moradora chamada Irina Lavrova notou que Masha estava miando de forma diferente, o que a fez suspeitar que algo estava errado. Normalmente, a gata vinha correndo para encontrá-la, mas desta vez, algo estava diferente. Preocupada com o gato, Irina decidiu investigar. Para sua surpresa, Masha estava perto de uma caixa que havia sido deixada na porta. Dentro da caixa, havia um bebê recém-nascido. Essa história de um gato de rua na Rússia se tornou notícia por causa do incrível ato de salvar a vida de uma criança. Masha manteve o bebê aquecido por várias horas em condições de temperatura muito fria. Isso teve um impacto significativo no bem-estar do bebê. Apesar de desafiar seus instintos maternos, o gato mostrou claramente que queria cuidar do bebê. O bebê estava bem vestido, com um chapéu, fraldas e até mesmo comida. Mais tarde, o bebê recebeu um atestado de saúde limpo no hospital local, e Masha, a gata de rua, foi recompensada por seu ato heróico. Ela foi mimada por todos os moradores locais, recebendo suas comidas favoritas, carinhos extras e abraços. Essa história nos mostra que nem todos os gatos são egoístas e que esses animais podem, de fato, ter um coração cheio de compaixão e cuidado. No terceiro lugar, Lulu, o porco, salva a vida de seu dono. É amplamente conhecido que os porcos são mais inteligentes do que outros animais domésticos. Eles conseguem resolver problemas e são até mais fáceis de treinar do que cães e gatos. De acordo com especialistas em animais, Lulu, o porco, é uma prova concreta disso, indo além dos limites para salvar a vida de seu dono. Em 1997, o dono de Lulu deixou a responsabilidade de cuidar dela para seus pais, Joanne e Jackie Altman. Joanne e Jackie gostaram tanto do porco que Lulu acabou se estabelecendo permanentemente lá. Em 1998, enquanto Jackie estava pescando, Joanne sofreu um ataque cardíaco. Ela gritou por socorro, mas ninguém ouviu, nem mesmo os cães latindo conseguiram chamar a atenção. Joanne estava enfrentando um grave ataque cardíaco. Lulu, por sua vez, entrou em ação. Ela escapou do quintal, machucando-se causando sangramento, e correu para a rua, colocando-se na frente do tráfego. Algumas pessoas dirigiram ao redor dela, mas um motorista decidiu parar para se certificar de que o porco estava bem. O motorista gritou para a casa de Joanne, alertando que o porco estava ferido. Joanne conseguiu responder, o que permitiu ao motorista chamar uma ambulância. O médico afirmou que, se tivessem passado mais 15 minutos, Joanne poderia não ter sobrevivido, visto que ela precisava de uma cirurgia cardíaca imediata. A história de Lulu destaca o incrível vínculo entre humanos e animais, mostrando como um porco esperto e corajoso conseguiu, de maneira incomum, salvar a vida de sua dona. No segundo lugar, um homem salvo por um leão marinho. Um leão marinho se destacou como um herói após intervir entre um tubarão e um homem que havia sido atacado enquanto nadava em uma praia na cidade do Cabo, na África do Sul. Michael Corrêne estava nadando em uma área onde bandeiras alertavam sobre a presença de um tubarão, e essas bandeiras não estavam erradas. Michael sofreu um terrível ataque de um grande tubarão branco, perdendo a perna direita e sofrendo mordidas na perna esquerda. Ele perdeu mais de 7 litros de sangue durante o ataque. Dois homens entraram na água para resgatá-lo, mas os tubarões começaram a se aproximar. Felizmente, testemunhas na praia notaram que um leão marinho nadou entre eles e circulou os três homens, proporcionando um escudo de segurança. Durante todo o tempo, o tubarão permaneceu nas proximidades, mas não conseguiu atacar graças aos avisos do leão marinho. Infelizmente, esses dois homens chegaram tarde demais para evitar o ataque, pois avistaram o tubarão próximo a Michael quando retornavam do trabalho. Correram pela praia gritando, mas o ataque já havia ocorrido. Em primeiro lugar da nossa lista, golfinhos resgatam pescador em apuros. Em 2002, o pescador australiano, Grant Dickson, enfrentou um desafio mortal quando sua traineira de camarão afundou em águas agitadas. A embarcação ficou presa em algas marinhas ao sul de Cairns, próximo à Ilha Dung. Durante 40 horas, Grant se agarrou a um bote virado, enquanto seus dois tripulantes corriam o risco de afogamento. A situação já era crítica o suficiente, mas a presença de tubarões tornava tudo ainda mais perigoso. Grant sabia que o tempo estava se esgotando e que os tubarões provavelmente o atacariam em breve. À medida que um tubarão se aproximava, ele pensava que o pior estava por vir, até que algo inesperado aconteceu. Golfinhos vieram em seu socorro. Um grupo de golfinhos afugentou os tubarões, dando-lhe um raio de esperança. Mesmo enquanto ele continuava a derivar mais e mais no vasto Oceano Pacífico, os golfinhos permaneceram ao seu redor, protegendo-o. Felizmente, um navio de cruzeiro passando pela região o resgatou, e Grant pôde finalmente se reunir com sua família. Ele atribui sua sobrevivência aos golfinhos, acreditando que, se não fossem por eles, teria sido atacado pelos tubarões. Infelizmente, apesar dos esforços de 18 aeronaves envolvidas na busca pelos tripulantes, cobrindo uma área de 350 quilômetros quadrados, nenhum sinal dos outros homens desaparecidos foi encontrado. Essa história real destaca a notável capacidade dos golfinhos de agirem como protetores em momentos de perigo. Embora não seja uma boa ideia depender de um animal selvagem aleatório para ajudar, casos como esse nos lembram de que os animais são capazes de feitos incríveis. Você pode se recordar de outros casos incomuns de animais selvagens que salvaram pessoas. Além disso, confira outros conteúdos legais aparecendo na tela agora. Até a próxima!